Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Filipe. Espero que tenham tido um bom feriado, que esteja tudo bem. E lembro-se que para tablitar aos 100 euros que eu costumo oferecer aos subscritores sempre que atinge esse valor, tens que fazer um comentário aos episódios. Portanto, pode ser à questão que eu coloco ou então apenas um comentário normal. E se gostas do conteúdo, mais uma vez solicito que partilhes, que coloque-se o teu gosto, que ajuda aqui no algoritmo do YouTube. E por causa disso é que nós estamos já perto dos 5 mil subscritores, o que é bastante bom. Vamos então, hoje começamos com as notícias, mas vou falar algo bastante importante, que me dispareceu relativamente às altcoins, que eu acho que deve estar bem ciente daquilo que está a acontecer, e também algo relativamente à Bitcoin. Portanto, é um episódio que acho que vale bem a pena, a vez até ao fim, e depois dá-me a tua opinião também. Pronto, aqui começar com uma notícia que a QR Capital vai lançar o primeiro ETF destinado exclusivamente a Bitcoin. Portanto, isto na América Latina. E porquê é que eu trago isto à atenção? Porque o ETF é sempre uma coisa positiva, como tu sabes. Tudo o que é comprado via ETF tem que ser comprado nas plataformas diretamente. Portanto, não é apenas um papel, tem que ter ali um respaldo, digamos assim, da própria moeda. E isto é um ETF destinado exclusivamente a Bitcoin. Há ETFs que têm uma cesta de ativos, mas neste caso é apenas para Bitcoin, e não é de um país ou dois países que estamos a falar da América Latina. Portanto, estamos a falar aqui de muita, muita gente e muito, muito capital, o que é bastante bom para o mercado das criptomoedas e fica aqui o destaque. Uma notícia é a título de curiosidade, mas não deixa de ser uma boa propaganda para Ethereum. O cofundador da Reddit declarou que é um investidor de criptomoedas e que está fortemente alocado em Ethereum. Portanto, aqui, eu nem sabia que ele era o marido da Serena Williams, mas aqui um à parte. Uma parte da sua fortuna está em criptomoedas e a maior parte delas está em Ethereum. Portanto, o senhor, eu subscrevo, até porque eu tenho exatamente a mesma coisa, subscrevo a opinião dele, diz que, de facto, o Ethereum ainda tem um longo caminho a percorrer, verdade, também concordo, nos próximos 2, 3 anos a rede vai ter desafios, mas nós podemos ter em breve uma notícia muito positiva. Por acaso, não trago aqui esse tweet, mas foi um colega meu até que me enviou, que a Looping tweetou a dizer que o EP 1500 e não sei das quantas, é aquele do Ethereum, que faltam menos de 35 dias para ele acontecer. E sempre tremendamente bullish para Ethereum, como vocês sabem, vai dar uma volta aqui às transações de Ethereum. E estou com muita expectativa, sou sincero, com o que vai acontecer em Ethereum no próximo mês e em Agosto também. Portanto, fica aqui a curiosidade com o fundador da Reddit, vamos ver o que é que vai acontecer. O Presidente do Irão fala em regulamentação dos criptoativos. Ou seja, neste momento nós temos países que não querem saber, o caso de Portugal. Portanto, se há conversas, eu sei que há conversas, mas não temos nada formal ainda, portanto não querem saber. As criptomoedas é aquela coisa dos geeks e que não afeta muito, não é? Temos países que falam em regulamentação, que é o caso do Irão, e temos países como El Salvador, que querem tornar a Bitcoin uma moeda fiduciária, se percebem as aspas que aqui estão, como é óbvio. Eu, na minha opinião, acho que nós não podemos continuar a ter a situação que está a acontecer em Portugal, por muito que eu prefira não pagar impostos relativamente às criptomoedas, mas é inevitável que a regulamentação vai ter que surgir, e na minha opinião será bem-vinda, apesar da ideologia toda da Bitcoin virar-se muito para a descentralização, um pouco de oposição ao conceito económico vigente, mas temos de ser realistas. Não vai ser a Bitcoin ou as criptomoedas que vão mudar uma sociedade, mas sim as criptomoedas vão ter que se ajustar à sociedade. Portanto, não estou à espera do contrário, estou à espera assim disto. Mas se fosse o contrário, se a sociedade fosse mudada pelas criptomoedas, íamos ter um rebentar econômico muito grande, e haver muita dor para muita gente, eu também não desejo mal às pessoas. Portanto, eu acho que tem que haver uma integração, uma simbiose entre ambas, a sociedade como a conhecemos e as criptomoedas, e não uma OPA ou um ataque de uma das componentes para a outra. Portanto, eu espero que haja uma simbiose, porque o potencial de estar lá, e acho que casar estes dois mundos vai ser benéfico para ambas as partes, e não andarmos aqui com estas lutas que não são benéficas. Portanto, ele quer que as autoridades, o Presidente do Irão, unam forças com instituições financeiras e empresas de segurança cibernética para conduzirem pesquisas e criar uma estrutura regulatória no país. Portanto, isto é o que vai acontecer cada vez mais, não tenho a mínima dúvida disso, sinceramente. E depois temos comentários como a senadora americana, como é que ela se chama? A Elizabeth Warren. O que é este nome não é mais estranho? Que precisamos de parar, de esperar que as criptomoedas simplesmente desapareçam. É verdade, aí subscrevo o que ela está a dizer, mas a senhora está a dizer isto de uma forma negativa. Eu acredito, sim, que nós passámos o ponto no retorno, as criptomoedas não vão desaparecer, mas ela faz um ataque claro às criptomoedas, e sustenta a sua acusação com os recentes ataques à GBS e à Colonial Pipeline, que foram hackeadas e estão a ser pedidos pagamentos de resgate em Bitcoin, bem como toda a questão da mineração e da poluição. Falando aqui sobre o ataque, o problema não está na Bitcoin, o problema não está nas criptomoedas, o problema, senhora Elizabeth Warren, está nas pessoas, e tanto isto pode acontecer com Bitcoin, como pode acontecer com o Euro ou com o Dólar. Portanto, isto é uma falácia, isto é um ataque sem qualquer fundamento, hipócrita, completamente hipócrita, que vem apenas na sequência também disto, dizer que a Bitcoin é movida com carvão, e que há muita troca, que há muita consumo de energia, que há muita emissão de gases nocivos à atmosfera. Verdade, isso é verdade, que de facto isto acontece, mas também ela ignora toda a parte, e tudo o que está a acontecer de bom, a nível de mineração verde, e ignora também que está num país que na anterior administração simplesmente não quis saber o tratado de que outro para nada, e burrifou-se para o mundo, e quis apenas proteger toda a sua economia poluidora com aquele senhor que lá esteve, que foi um autêntico disparate. Portanto, pronto, vale o que vale, isto aqui é para enganar para quem anda desatento, mas fica aqui, fica aqui, pronto, enfim. Fica aqui a partilha. E, notícia boa, El Salvador pode se tornar o centro mundial da mineração da Bitcoin com um plano de governo, ou seja, gosto muito do que El Salvador está a fazer, é um país pequenino, mas se calhar está a mostrar aos grandes o caminho que devemos efetivamente seguir, de uma questão, de uma produção, de uma moeda com imenso potencial, de uma forma verde e barata, utilizando as potencialidades do seu próprio país, que eles têm muitos vulcões, têm lá vulcões, e utilizam a energia geotérmica, tal como a Islândia faz. Portugal, por exemplo, tem muito sol, podia aproveitar perfeitamente o sol, e também tem as marés, podia aproveitar essa energia toda para fazer o mesmo. É uma pena que estejamos a passar ao lado, mas infelizmente nós passamos ao lado de muita coisa. E eles estão a fazer exatamente isso. Ou seja, além de querem incluir a Bitcoin como uma moeda corrente, uma moeda, entre aspas, fiduciária, estão a apostar numa Bitcoin limpa, o que vai, se calhar, angariar clientes que saíram da China, e que a China continua a abanir tudo o que é mineração suja, por parte da Bitcoin, o que é bom, eu não vou dizer que é mau, é bom, sinceramente, e se calhar eles vão fugir para outros países, nomeadamente aqui para estes paraísos de energia para a produção de Bitcoin. E aqui Texas, o Texas vai autorizar que os bancos do Estado guardem a Bitcoin. Eu rimo com isto, eu sou sincero, mas o quê? Ok, portanto, nós temos uma moeda que é digital, nós temos uma moeda que foi criada com o intuito de ser facilmente transportada, de ser facilmente transacionada, que elimina os intermediários, que dispensam os intermediários que não servem para nada, e apenas servem para ganhar dinheiro à custa disto e de outras coisas. E agora temos os bancos a pescar o olho e dizer assim, não, não, pessoal, se quiserem guardar aqui as vossas Bitcoins, nós aceitamos as vossas chaves e guardamos no cofre. Não faz qualquer sentido, gente. Isto não faz qualquer sentido. Isto é mesmo para aquelas pessoas que, pronto, efetivamente, têm alguma dificuldade, não é? E que não compreendem que as pessoas podem guardar as criptomoedas no seu bolso, nas suas penas, quando digo pena, digo a cold wallet, não precisam de bancos para nada. Os bancos é que precisam disto, porque às vezes é que andam atrás e andam a pescar o olho. Espero que as pessoas não sejam ingênuas e não se deixem levar por esta conversa. Aqui um pouco de dados relativamente aos bull markets da Bitcoin, aqui do The Ruth. Ele já tinha aqui falado nisto, este é o bull market de 2017, este é o bull market de 2013 e este é o nosso bull market. Nós estávamos numa fase intermédia, foi muito curioso, até falei em um vídeo que nós poderíamos, se nós seguíssemos esta tendência, o valor, o target seria aqui os 300, 400 mil dólares. Também sempre achei que era muito, como o target sempre foi 150, 140 mil, mas nós neste momento caímos. Caímos e estamos em terceiro lugar, que é o que faz sentido, efetivamente, porque faz sentido com um mercado cada vez maior, que a evolução seja mais lenta e seja, e tenha uma porcentagem mais diminuta do que os bull markets anteriores. Portanto, finalmente estamos, acho eu, no sítio que devemos estar. Agora, o que falta saber é, se nós, esta correção, que foi a correção mais agressiva, tal como aconteceu aqui, nos bull markets anteriores e aqui, nós estivemos numa fase diferente, claramente diferente, isto é inegável, a questão é saber, se a partir aqui dos 220 dias, mais ou menos, em que houve uma aceleração, se vai acontecer o mesmo com a Bitcoin. Nós, neste momento, estamos a caminhar para os 190 dias, vamos ver se é isso que vai acontecer no futuro ou então, se estamos num bear market e este bull market foi um mini bull market comparado com o que aconteceu no passado. Também aqui de referir que a Ethereum, aqui através do tweet do CryptoQuant.com, a Ethereum teve uma saída brutal da Ethereum da Coinbase, da Wallet, portanto, isto é sempre bullish, na minha opinião, significa que as pessoas não estão interessadas em vender a Ethereum, mas sim em aplicar a Ethereum ou guardar na sua Cold Wallet, portanto, fica aqui a referência, se calhar um pouco para antecipar o que vai acontecer no mês que vem, mas muito bom o que aconteceu aqui por parte da Ethereum. Vamos então falar um pouco da análise técnica aqui a curto prazo. Ora bem, nós temos aqui, tivemos aqui esta queda que nós falámos, tivemos a bear flag que foi concretizada cá em baixo, como vocês estão a ver, mas eu trago isto aqui para vocês perceberem um pouco para quem tem alguma dificuldade com suportes e resistências, eu acho que o que aqui está é um exemplo excelente do que é suportes e resistências. Reparem bem aqui, o preço veio cá abaixo, fez suporte nesta zona, o preço subiu, o preço veio cá abaixo, fez suporte, mais ou menos nesta zona, subiu, desceu, quebrou o suporte, subiu, desceu, suporte, veio cá abaixo, subiu, foi resistência, ok? esta zona aqui, desceu, subiu, foi resistência novamente, aqui caiu, foi suporte, subiu, caiu, suporte, suporte novamente, caiu, e agora, teve o breakout, desta resistência, que já era significativa, porque reparem, já são vários pontos de interseção aqui, assim, portanto, isto é um breakout que é convincente, fez um retest, típico da análise técnica, que normalmente o que se diz é que se deve comprar no retest e não no breakout, e agora nós estamos a apontar para cima, isto para mim é bullies, ponto final, ok? Estou só a ver preço, não estou a ver indicadores, não estou a ver mais nada, não estou a ver para trás, estou a ver toda esta estrutura aqui, eu sei que a análise técnica não se faz apenas com isto, mas, para perceber o que é suporte e resistência, aqui está um excelente exemplo, e dizer, como eu referi ontem no premium, que havia muita gente assustada e preocupada com, com esta queda aqui assim, e eu disse, desde que a gente não fez uma vela diária abaixo aqui dos 35, 35 e qualquer coisa, está tudo bem, até podemos ir aqui, à zona aqui dos 34, e fazer aqui um baixo, um baixo mais alto, está tudo bem, pelo menos para já está tudo bem, se nós começarmos a fechar aqui abaixo, alerta, então se fecharmos mesmo aqui abaixo, é mesmo, 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 para estarem alerta, ok? Apesar de depois poder subir, mas, a probabilidade, neste momento, é uma probabilidade mais positiva, do que negativa, e digo sempre, não há certezas, há probabilidades, e quem anda, e quem alguém, se alguma vez disserem, que eu estou a dizer, com certeza, que vamos pôr uns lados, é mentira, eu digo que a maior probabilidade, neste momento, é de um bounce, já ando a falar nisto, há muito tempo, e subscrevo, e mantenho a minha opinião, ok? E porquê que eu digo isso, também? Já falámos na Death Cross, não vou estar a referir sobre isso outra vez, nas Moving Average, também já falei, não vou estar a repetir outra vez, mas, neste momento, o que nós temos aqui, é, se temos a vista semanal, da Bitcoin, portanto, temos esta linha de suporte diagonal, que foi, novamente, suporte, reparem, portanto, bastante positivo, e eu estou bullish, a curto prazo, atenção, sublinho, anegrito, a curto prazo, estou bullish com o Bitcoin, deixarei de estar, se nós fecharmos, uma vela semanal, abaixo desta linha branca, não é um raio, ok? No início da semana, estávamos todos a morrer, que a Bitcoin é após 20 mil, e agora as pessoas, já não estão a pensar assim, ok? Portanto, os raios, conta uma parte da história, não é o final da história. E aqui, o que é que eu trago? Para vocês perceberem, até que ponto, nós podemos ter um bounce, ou uma subida, efetiva para voos mais altos. Então reparem, agora sim com os indicadores. Nós em 2017 caímos, e tivemos aqui, dois bounces, certo? Mas este bounce, eu dou particular destaque. Porquê? Porque foi um bounce, que, aqui assim, o Stocassi da RSI subiu, entrou aqui na zona positiva, do momento de subida, e reparem, onde é que foi a linha vermelha? Foi exatamente fazer resistência, na linha azul, ok? Portanto, foi rejeitado. É verdade que aqui, não chegou a esse ponto, mas também, o Stocassi da RSI, não entrou na zona roxa. Portanto, isto é do género, eu vou, não, afinal não vou. Aqui assim, eu vou, vou, vou mesmo, vou mesmo, e depois levas uma marretada, e dizes assim, afinal não vais, mas vais lá para baixo. Mas ele é convencido, que ia subir, ok? Aqui, quando nós tivemos, efetivamente, uma subida de preço, de uma forma gradual, e construtiva, reparem, o Stocassi da RSI, entrou na zona roxa, não é? E viemos, e cruzámos, a linha azul, verde, e ficámos acima da linha azul, ok? Portanto, isto indicou, claramente, apesar desta queda, não é? Mas reparem o que é que aconteceu, sempre na linha verde, e o Stocassi da RSI, apesar de uma zona aqui, de ligeira queda, não entrámos, na zona mais, mais negra, mais negativa. Aqui, reparem, o que é que aconteceu? Muito engraçado, estivemos cá em baixo, fizemos um bounce, Stocassi da RSI subiu, entrou aqui na linha roxa, mas depois caiu logo a seguir, ok? Portanto, esta linha azul, foi determinante, para ser, para indicar, às pessoas, se de facto, estamos a assistir a algo verde, ou algo, ou uma seta vermelha, de rejeição. Neste momento, aqui, também foi exatamente a mesma coisa, portanto, Stocassi da RSI, lá em baixo, subida, subida também, boca fechou, cruzámos a linha azul, e toca a subir por aí. E o que é que nós estamos a fazer agora? Primeira coisa, estamos a cruzar, na semanal. Isto é o início, atenção, o início, de um possível bounce, ok? Portanto, ainda temos bastante aqui, para subir, para eu lhe chamar um bounce. Temos um RSI, já apontar para cima, reparem na boca, o que está a acontecer aqui, ela está a começar a aproximar-se, da linha azul, tal como aqui, tal como aqui, tal como aqui, e tal como aqui. Portanto, estamos a começar a fechar. E eu ando a dizer que o bounce vai ser a zona dos 46, 48K, ok? Ando a pôr a cabeça no C para dizer que nós vamos aí. Ah, mais mil, menos mil, também não me massacra por causa disso. Mas, como me parece que nós estamos no início de um bounce, em que vamos aqui à linha azul, parece-me efetivamente que sim, mas depois é a questão de um milhão de dólares. se de facto vamos ter algo semelhante a isto, ou se vamos cair. Não é? Eu não vou dizer para já, é preciso mais dados, mas podemos estar no início desse bounce. Agora, se nós cairmos abaixo desta linha branca, esqueça o bounce, e vamos continuar a cair, e temos que voltar a analisar tudo outra vez, os dados todos, e ver o que é que vai acontecer. Está bem? Mas isto neste momento é aquilo que me parece, no curto prazo, quando digo curto prazo, em próximos 15 dias, mais ou menos. Ok? Pronto, aqui também referir, uma coisa, um aspecto bom, um aspecto positivo, é que, por exemplo, usando aqui o Fibonacci, certo? em que eu medi aqui, do topo do bull market de 2013, ao topo do bull market anterior, reparem que nós viemos aqui, à zona aqui dos 50%, aqui sim do Fibonacci, 38, 50%. Mas no bull market anterior, e aqui há menos liquidez, ou seja, há menos, menos, menos dinheiro aqui envolvido, mas no bull market anterior, ou seja, mais próximo com o que nós temos agora, nós viemos, nós viemos, peço desculpa, ok? Nós viemos, eu disse ao contrário, eu medi da base aqui, do início do bull market anterior, para o outro, portanto, está aqui a correção. Nós viemos, exatamente, aos 61.8, a golden zone, chamada golden zone, que é uma zona, normalmente, os traders olham sempre, como possível entrada. E se nós medirmos, se nós acharmos, que isto é, o topo, deste bull market, e se medirmos novamente, reparem, onde nós estamos a ir, é exatamente, à zona, dos 61, tal, como aconteceu, no bull market anterior. Portanto, fica aqui a referência, ok? No anterior, foi à zona dos 50, não é? Foi à zona aqui, dos 50, ok? Portanto, a zona dos 50, é aqui, a zona dos 61, é aqui. Portanto, se a história se repetir, significa que isto foi o fundo, e que nós poderemos andar aqui, a testar esta zona, durante algum tempo, ou não, ou fazer um bounce, e depois irmos lá outra vez, e poderá ser o fundo, deste mini bull market. Portanto, fica aqui, apenas a título de curiosidade, ok? Pronto, agora, o que é que, isto para mim é importante, relativamente, às altcoins. Isto é o domínio da Bitcoin, não é o domínio das altcoins, eu costumo mostrar o domínio da Bitcoin, das altcoins, desculpa, e desta vez estou a mostrar o domínio da Bitcoin, ou seja, quanto mais alto é, maior o domínio da Bitcoin perante as altcoins, e nos pares BTCs estão piores, e aqui, quanto mais baixo está, os pares BTCs estão melhores. E, tal como eu tinha referido no passado, nós tivemos uma queda agora, desde este topo, reparem, vela de rejeição aqui, claramente, 46%, mais ou menos uma queda, semelhante, à queda que nós tivemos em 2017, que depois deu um bear market, como nós sabemos. Mas no bear market, normalmente, a Bitcoin ganha dominância, porque as pessoas refugiam-se na moeda mais segura, com menos volatilidade, que é exatamente a Bitcoin, do que as altcoins. Reparem o que está a acontecer agora. Nós podemos estar claramente nesta fase, ok? Em que nós tivemos uma queda, um bounce, uma certa acumulação, e depois subimos. Reparem esta linha branca, que aqui está, que foi uma linha de suporte durante muito tempo, e que eu já tracei neste momento. Temos aqui dois pontos, em que pode efetivamente ser linha de suporte. Porque nós perdemos, esta linha aqui, que foi resistência, e estamos também a fazer suporte. Ou seja, há aqui uma mudança de tendência, na minha opinião. Estamos, acho que eu, numa tendência agora de subida, ou pronto, aceito uma certa acumulação, mas de inversão. Não me parece que estejamos novamente a subir. Até porque, hoje, peço desculpa, reparem o que é que, lembram-se do que é que eu disse do CCI? Aqui assim, reparem o que é que está a acontecer aqui. cruzamos acima da linha azul, estamos na zona do momento de subida, RSI tem muita margem para subir, e nós neste momento, temos nesta semana, uma engolfin candle. Ok? Portanto, há aqui muitos fatores, na minha opinião, apontam claramente, para um bounce, uma subida, por parte do domínio da Bitcoin, o que significa, que as altcoins vão sangrar, no par BTC. Ok? Onde é que eu acho que nós vamos parar? Eu acredito neste topo. Neste topo aqui assim. Eu tenho esta caixa. Ou neste topo, ou neste topo, aqui assim. Por acaso, deixem-me ver uma coisa que eu não cheguei a ver, na preparação do vídeo, e agora vou ver. Estou mesmo a jogar sem rede, a jogar sem rede. Onde é que isto vai parar? A zona aqui, mais ou menos, os 61. E onde é que isto vai poderá? Aqui. Ok. A zona de 61 é mesmo aqui, portanto, é mais acima. Certo? Aqui é a zona dos 38. Ou seja, se esta história se repetir, ele veio aqui aos 50. E depois foi aos 60. Foi em primeiro lugar aos 50. Os 50 é mais ou menos aqui assim, nesta zona. Portanto, a nível de Fibonacci, até podemos chegar mais acima. Ok? A nível de Fibonacci. Portanto, acrescentar este dado, que também é importante. Na minha opinião, eu sei que é uma faixa grande, eu sei que é uma faixa grande, mas depois, quando houver maior informação, é mais fácil de determinar, mas acho que o primeiro ponto vai ser este, aqui onde poderá haver uma certa pausa, tal como aconteceu aqui, uma certa pausa, e depois voltarmos a subir. Portanto, muita atenção neste momento com altcoins, que estão numa situação mais complicada, no par BTC. No par BTC. Ok? E também referir, isto é todo o domínio das altcoins. Ok? Todo o domínio das altcoins. E vocês repararem o que é que está a acontecer, o que aconteceu no mês passado. Esta é uma vela de indecisão. Ok? Vela de indecisão, vela de indecisão, vela de indecisão. Depois de grandes subidas, quando se tem uma vela de indecisão, é preciso pensar um bocadinho, e olhar um bocadinho para o que vai acontecer. E reparem o que está a acontecer aqui, cruzamento para baixo, foi o que aconteceu exatamente aqui, cruzamento para baixo, aqui foi um bounce, aqui e aqui não tínhamos dados suficientes. Portanto, temos um stock asset RSI na mensal, claramente apontávelmente descida, para os próximos meses. Um RSI também a cair. E aqui um cruzamento nesta linha. Portanto, são sinais de preocupação para o market cap das altcoins. Aqui não está incluída a Bitcoin. Portanto, alguma prudência com as altcoins, na minha opinião. Por que é que eu estou a dizer isto? Há muita gente que está a dizer assim, o que é que vais comprar? Ah, eu vou comprar altcoins. Não é? Eu percebo a tentação, porque o retorno financeiro é bastante superior, mas o prejuízo também. Ok? Portanto, eu não estou a dizer para vocês não comprarem ou comprarem. Já sabem que isto não é conselhamento financeiro. Apenas estou a ler o que está nos gráficos e alertar-vos para isso. Agora, és grandinho, és adulto, assumes as coisas que fazes para o bem e para o mal e justificas-te para a mulher ou para o marido. Está bem? Pronto. Olha, desejo-vos a todos um bom fim de semana. Que tudo corra bem. Deixem um comentário no episódio. Eu espero que o som esteja um bocadinho melhor que eu tive aqui a fazer uma certa atualização. E é isso mesmo. Um bom fim de semana. Vemo-nos na segunda-feira. Ok? Que tudo corra bem. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.